O dinossauro tá na moda. Olha esse, mamãe. Mamãe, vem cá. Olha esse. Aperta aí, vê se é macio. Gostoso, né? Olha que legal a ponte. Ai, que gracinha. É com aquele motorzinho, igual o motorzinho que tem lá no peixe. Só dinossauro. Aperta aí. Aperta aí. Aperta aí. Aperta aí. Vê se não parece com o Gabriel, mamãe Aqui Boca de Gabriel Igualzinho, gente É igual meu filho Meu filho parece com ele, tá? Só não tem olhos azuis E nem os músculos 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 É pra decorar a cozinha estilo Barbie, gente Coisa mais linda Tudo rosa Tudo cor de rosa Bem bonitinho Que gracinha E nem os músculos E nem os músculos E nem os músculos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.